Pessoal, boa noite, então. Sejam bem-vindos aí. Dia 10 de abril, nós vamos falar hoje do nosso protocolo, o protocolo da Starknet. Pessoal, então a gente vai fazer uma série de vídeos sobre Starknet, sobre protocolos que ainda vão airdropar, né? A gente sabe que a rede já fez o airdrop, o token Stark já foi airdropado para as pessoas, porém tem uma mineração de liquidez, que é uma coisa, que é um incentivo de 40 milhões de tokens que vão ser dados ao longo de seis meses, do token Stark, e aí agora os aplicativos, vem a rodada de airdrop dos aplicativos. E eu vou trazer para vocês hoje o aplicativo Nostra, né? Se você não teve a oportunidade de entrar no Margin File, na Camino, ali perto do início, é a sua chance agora de participar desse aplicativo na Starknet. Então, vamos lá, pessoal, sem enrolação, vamos para o vídeo aqui, tá? Vamos para a aula. Pessoal, o que é o aplicativo Nostra? Plataforma de Lending, ponto. Só que não, a gente pode falar que Nostra é um mega, né? Eles chamam, eles mesmos se dão o nome de Super App. Por que eles dão esse nome? Porque integrado dentro do protocolo da Nostra, nós temos Staking, que é possível você fazer o Staking líquido do token da Stark. Você tem Lending, que é realmente empréstimo. Você tem agregado aqui Swap, que é fazer troca. Você tem Pool de Liquidez. E você tem o Tesouro, que é o que a gente quer, que é o sistema de pontos. O sistema de pontos já está há algum tempo funcionando. Porém, pessoal, pelo TVL do aplicativo, a gente ainda tem a oportunidade de estar farmando, teoricamente, cedo. Não muito cedo, mas ainda cedo. Canal, sobre o que você está falando? A gente está falando que Nostra hoje é o principal aplicativo na Starknet. Ele só existe na Starknet. Então, ele é nativo da Starknet. Isso é muito bom, né? Porque ele tem um engajamento da comunidade. Ah, não, mas na hora que chegar ele, na hora que chegar fulano, ciclano, não sei quem mais. Cara, ele já tem o carinho da comunidade, já tem o acolhimento da comunidade, já tem a confiança da comunidade. Então, hoje, só no último mês, ele teve um acréscimo de 96% de TVL. Então, ele dobrou o TVL no último mês. Ele está aqui hoje com 207 milhões de dólares, tá? Dentro do aplicativo. É importante, pessoal, a gente entender o Super App. Por que Super App, Carlão? Por causa disso daqui, ó. Nas pools de liquidez, ele tem 26 milhões. Na parte de lending, de empréstimos, 166 milhões. Na parte do stake líquido, ele tem 15 milhões. E nessa outra parte aqui, também que ele considera de lending isolado, 218 mil dólares. Então, essa é a distribuição do capital dentro da plataforma da Nostra. Pessoal, na descrição desse vídeo, vai ter link do Twitter, link do Discord, o site, o refer, né? Onde que vocês vão usar o link para acessar junto com o nosso refer, para ajudar o desenvolvimento do canal. Tem tudo, tá? Na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal. Como que funciona, né? Primeira coisa que você vai ter que fazer é uma carteira da Starknet. Se você nunca veio para a Starknet, nunca utilizou, a Starknet você pode pagar taxa com o token Stark ou com o token Ethereum. Eu, particularmente, utilizo a carteira Braavos, tá? Um aplicativozinho muito parecido aí com o MetaMask, essas coisas, mas tem que ser Braavos. Não aceita Rabi, não aceita MetaMask. É uma carteirinha própria chamada Braavos, tá? Essa carteirinha aqui. E tem Argent. Essa aqui eu acho bem amigável, tá? Bem amigável mesmo. Mas aí fica a critério de cada um de vocês. Muito simples a instalação, mesma coisa. Cuidado com as palavras, cuidado com a segurança. Carlão, beleza. Consegui fazer a carteira. Como que eu chego aí dentro da Starknet? A Orbiter, tá? Eu venho via Orbiter. Para quem não conhece, Orbiter Finance é uma das principais pontes aí do mercado de criptomoedas. Você pode sair da Arbitrum, da Ethereum, da Polygon, de qualquer uma dessas soluções. Você já vem com o Ethereum, tá, pessoal? Você vai pôr aqui embaixo, Starknet. Coloca Starknet. Aí vai perguntar qual carteira. Eu vou pôr a Braavos. Ele já conectou minha carteira a Braavos. E aí você vai ver de qual rede você quer sair. Pode sair de qualquer uma dessas redes. Merlin, Base, Linens, Crow, Arbitrum, Solana, Polygon, então. Então, você vem com o Ethereum de qualquer uma das redes e joga para dentro da Starknet. Beleza? Feito isso, jogou o Ethereum para lá. Aí a brincadeira começa lá dentro da Starknet. Carlão, vou mandar... Eu quero fazer estratégia com dólar. Manda tudo em Ethereum. Aqui dentro você vai fazer tudo. Ah, eu quero fazer estratégia com o Ethereum. Beleza, vem em Ethereum. Quero fazer estratégia com o token Starknet. Manda em Ethereum aqui dentro e você compra o token Stark. A não ser que você está na corretora, você compra o token Stark lá e saca direto para a sua carteira Braavos. Aí você não precisa fazer uma ponte. Um exemplo. Tá bom? Tem a ponte oficial também. Eu não uso. Eu uso essa aqui porque é muito mais em conta, muito mais rápido, muito mais barato. Chegou aqui, pessoal. Como toda plataforma de lending se apresenta. Nós temos aqui a primeira coluna. O supply. O que é isso, Carlão? Como o Aave, Compound, Aave, todos, Aave, eu falei Aave, Aave, a mesma coisa. A Radit. O supply é o que eles estão te pagando para você depostar o seu dinheiro. E o borrow. O que eles estão te cobrando para você pegar emprestado aqui dentro. Então, você vê que tem essa coisinha rosa aqui. Tá vendo que tá meio rosa? E tá escrito aqui Rewards. Todos esses ativos estão elegíveis para um programa de recompensa que eles estão fazendo em parceria com a StarkNet. Que é esse programa de mineração de liquidez do Token Stark. Então, você vai estar depositando aqui. A cada 10 dias, você vai conseguir sacar referente a sua participação nesses tokens aqui em Token Stark. Então, daqui a pouco eu explico. Beleza? Então, você tem vários ativos. DAI, o Ethereum da Lido, Uno. Esse Uno é um stablecoin que foi criado aqui pelo time da StarkNet. É o primeiro da nossa. É a primeira stablecoin do ecossistema próprio da StarkNet. Vamos ver se vai ter uma adoção, se não vai ter. Ainda é muito pequeno. Se a gente olhar aqui de empréstimos aqui, de depositados aqui, só tem 987 mil dólares. Apesar que eles estão pagando 11% ao ano nela, estão cobrando 14%, ela ainda não teve uma adoção em massa. Óbvio, o ecossistema não é tão grande também. E isso pode levar um tempo. Tem a Lords, que é um ecossistema de jogos. Make One Minipoint também anda subindo muito. Mas está vendo que ela está aqui como isolete. Isso aqui é a mesma coisa do Aave e dos outros plataformas de empréstimo. O que significa? Significa que ele deixa você depositar, ele te paga, nem está pagando juros, está ruim. Mas ele não deixa você pegar, deixa ele como garantia, tá? Então toda plataforma de lending, de empréstimo, que você for, que estiver escrito isolado, significa que não serve como garantia para você pegar alguma coisa emprestante. A gente vai subindo, tem Bitcoin, tem esse NST Nostra, é o Nostra Stark, né? Que é o token da Starknet envelopado, né? Ou stakeado, o stake líquido, né? Que a gente chama. O STT, o STC, o Ethereum, o próprio token Stark. Beleza? Então você vê aqui que no token envelopado, aqui no token líquido, eles estão pagando 0,66. Mas para que você vai fazer isso? Você pode depositar o próprio token da Stark a 23%, né? Rendendo. Beleza. O que mais que a gente tem para falar aqui? A gente tem o stake, a parte do stake, que você deposita o token Stark e recebe o NST Stark. Para mim não vale a pena, porque ele tem uma FII de saque de 1%. Além do rendimento ser pior, ele ainda tem uma FII de 1%. Não vê sentido nenhum. Mas se você quiser. E ele fala aqui, ó, que você tem, se você prover liquidez, se você depositar ele como garantia, ele te dá 10 vezes mais pontos. Então talvez seja o grande incentivo, né? Para que a gente possa ter esse NST Stark. Principalmente se você eventualmente tiver o token Stark, não tem o que fazer. É uma boa. 10X pontos a mais é muita coisa. Por quê? Porque eu deixei aqui o documento, pessoal, para vocês verem a pontuação. Como funciona a pontuação deles? Por dia, por dia, depositado, eles têm uma pontuação aqui. Para você pegar emprestado, por exemplo, dólar, stablecoin, eles te pagam 4 pontos por dólar. E para você pegar emprestado algum ativo volátil, eles te pagam 8 pontos por dólar. Então não adianta a estratégia aqui, pessoal, teoricamente, lendo a documentação, é muito mais viável você pegar emprestado um ativo volátil do que pegar um ativo stable. Óbvio, cuidado com a garantia, cuidado com aquela questão de liquidação. Eu deixei esse link para vocês, eventualmente, se quiserem ler direitinho, está tudo aqui. E eles também têm um sistema de reworks baseado em tempo. Como assim, Carlão? Quanto mais semanas você tiver, mais você vai ter um boost. É como se você fosse tendo um boost de fidelidade. Por que isso, pessoal? Esse aqui é um mecanismo, teoricamente, antibaleia. Imagina, eles falam que vai ter o airdrop daqui 15 dias. Aí uma pessoa que nunca interagiu, nunca fez nada, chega aqui com, sei lá, com um milhão e deposita aqui dentro e leva a maioria dos tokens. E a gente que está farmando aqui, por exemplo, agora, esse trem, imagina se ele apagou, setembro, não sei quando. Eles falam em segundo semestre. Chegou, sentou na janela do avião, né? Chegou em cima da hora e sentou na janela, porque ele vai farmar um mundaréu de pontos e vai deixar todo mundo na mão. Então, isso aqui é um sistema de, no meu ponto de vista, pessoal, esse sistema de tempo. A gente não compra tempo. A gente pode ser um baleiú do mercado, a gente pode ter muita grana, mas tempo a gente não compra. Porque o tempo é tempo aqui. É duração do seu rewards. Você vai tendo cada vez mais recompensas a cada semana que você fica. Beleza? Isso é importante. Depois, ele explica aqui, então, o de borrow, né? Que, então, a cada stablecoin, a cada dólar de stablecoin que você pega, você ganha 4 pontos. E a cada moedinha volátil que você pega, você ganha 8 pontos. Lending, né? Borrow to V. Quando você deposita dólar, ó, importante isso aqui, ó. A nostra permite que os usuários emprestem stablecoin ou ativos voláteis. O empréstimo de stablecoin na nostra dará ao usuário 1 ponto por dólar. Impressar ativos voláteis dará 2 pontos por dólar diariamente ao usuário. Então, já dá pra gente entender qual que é a melhor forma de farmar esse airdrop. Né? Vou ser muito honesto aqui com vocês, né? Muito parceiro de vocês pra passar a cereja do bolo. O que vocês podem fazer, né? Então, então, você pode, né, depositar o token NSStark, por exemplo, que ele dá 10x pra você farmar bastante. Você pode pegar o token Stark emprestado. E o token Stark que você pega emprestado, você faz virar a NSStark, vai fazendo esse looping, tá? É o que eu tô fazendo? Não. Porque, assim, você tem que ter o token Stark pra você dar largado. Ou você põe um stablecoin, pega Stark e depois começa a fazer esse giro que eu tô explicando, tá? É uma das possibilidades. Pessoal, ah, então por que você não fala mais? A minha posição, o que eu tô fazendo, eu compartilho com os membros do canal, que tá aí na descrição do vídeo, se você tiver interesse eventualmente em saber mais estratégia. A gente tá passando aqui uma forma de você rentabilizar aqui dentro desse airdrop, desse grande aplicativo aqui da nossa StarkNet. Beleza? Então, lendo a documentação, a gente tira esse insight. Opa, 10x no NSStark, apesar que ele não tem rendimento. Você tá abrindo mão do rendimento, por exemplo, de 23% ao ano no token Stark. Mas, uai, será que vale a pena? Aí você vai ter que pensar de acordo com o seu capital, de acordo com uma série de fatores. Beleza? Então, o stake é aqui pra você pegar o NSStark, se você quiser. Aqui é a parte de land, de empréstimo. A parte de swap. O que é a parte de swap, Carlão? Ah, eu quero comprar a Eterno. Você pode comprar aqui dentro mesmo. Ah, eu quero comprar mil dólares em Eterno. Aí, vai dar 0.8 Eterno. Ele usa a Avino. O que é a Avino? Não, ele usa, na verdade, como se fosse a OneInt da rede da StarkNet. Mas, que esse Avino é um agregador de corretoras. Então, ele te dá, teoricamente, o melhor preço, a melhor condição. Você pode vender o seu Eterno aqui também. O Eterno agora tá 3.541. Vamos só ver se tá tendo os níveis muito grandes. Vamos ver nesse momento quanto que tá o token Eterno. A gente vai ter uma ideia se tá um preço bom ou não. 3.554. 3.554. Então, assim, tá muito bom, né? Tá dentro do razoável aí. Você pode ter essa parte swap. Você tem a parte pools, tá? Que também vai contar pontos lá pra você. Pessoal, as pools, esse númerozinho em rosa também é a mesma coisa. Você vai tá farmando tokens StarkNet. Por que que ele fala DGEM, tá? Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Por que que ele fala DGEM? Porque isso aqui é o range muito pequeno. E ele rebalanceia toda hora que sair do range. Então, é uma pool automatizada que vai fazer você ganhar muito, né? O yield bacana. Só que você vai ter um IEL muito grande. Pra quem não entende de permanentemente loss, não recomendo fazer essa parte, tá? Eu só tô mostrando as funcionalidades, né? Ó, o yield muito bom pra Ethereum, SDC, né? 371%. Tá muito bom. Essas aqui já é mais... Já devem ser meme coins, né? Da rede da StarkNet. Eu estaria fora. Liquidez baixíssima. Experimental. Você ganha um boost de pontos, mas sai fora disso. Beleza? Então, a gente mostrou essa parte. Pessoal, o Carlão... Como o Carlão tá? O Carlão tá no ranking 1026 de 244 mil contas. Eu comecei aqui há tempos, né? Tô com uma posição relativamente grande. Há tempos. E por que eu vim pra cá? Porque eu já recebi a minha alocação da Camino. Já tem minha pontuação Bora Margin Fine. E acredito que aqui eu tô chegando mais cedo que eu cheguei nesses outros. Tá? Não cheguei antes no sistema de pontos, não. Mas eu cheguei aqui. Então, eu espero ficar ali entre os 300, talvez 500. Tô subindo devagar, porque agora a galera tá pesada. Nessa, ali, de mil pra cima. Só que devagarzinho a gente vai subindo daqui a pouco, né? A gente, quem sabe, tá abaixo das posições 500. E aí, na hora que a galera ver o anúncio do airdrop, provavelmente a galera vai chegar pesada. Só que daí a gente já tá com bastante pontos também. Entendeu? Então, essa é a minha especulação. E é isso que eu convido vocês. Beleza? Então, na descrição do vídeo tá o link, tá? Nosso código de referência pra vocês pontuarem. E a gente também, o canal também, ter pontuação. Então, a cada 24 horas, atualiza esse ranking. Você vai saber quantos pontos, quantas posições você tá subindo. Isso é importante também. Aqui, então, eu falei do programa de pontos. Vamos ver aqui, ó. Os usuários que emprestam, então, o emprestado recebem um aumento de 10% nos pontos de bônus sem emprestar um ativo com a maior PY de fornecimento. E tomarem o empréstimo ativo com a menor PY de empréstimo. Isso aqui é mais uma coisa pra você fazer um yield. Se fizer ambos, ao mesmo tempo, recebe um aumento de 20%. Isso aqui é uma estratégia, né? Pra você pegar o que tá rendendo mais, depositar o que tá rendendo mais e pegar o que tá rendendo menos. Tipo assim, é mais estratégias. Então, é por isso que eu tô deixando o documento. Pra você tentar ajustar da melhor maneira possível a sua movimentação. Aqui é o programa de Raffles, né? Então, a cada indicação a gente tem uma porcentagem de pontos. Não é dos seus pontos. É um incentivo que eles têm pra trazer mais pessoas pra cá. Isso é muito bom também, ajuda, né? E também tem a questão aqui dos 10X, ó. Eles tão falando aqui que você tem que ficar este tempo bloqueado. Então, pessoal, leiam a documentação. Não tenham preguiça de ler a documentação. Não tenham. Porque senão, depois você vai falar... Ah, mas tá aqui. Tá tudo aqui pra você tentar extrair o máximo do protocolo. Beleza? O máximo de performance de pontos. De acordo ao seu capital alocado. Pessoal, o Twitter deles é bem grandinho, né? Já tem 77 mil seguidores. Então, também tá na descrição do vídeo aí o link do Twitter. Por que que é importante você acompanhar o Twitter? Não sei se você vai ver esse vídeo hoje. Daqui um mês. Daqui dois meses. Pra você ver se já sai o airdrop. O que que aconteceu. Talvez eu não traga outro vídeo. Ou talvez eu traga um vídeo número dois. Mas é importante você acompanhar o Twitter pra equipe. Às vezes sai um incentivo novo. Alguma coisa diferente. Então, esse vídeo não pode ser considerado atemporal. Porque, eventualmente, as coisas atualizam. E o programa desse airdrop pode mudar em algum sentido. Então, acompanha. Tá bem movimentadinho. Eles colocam as fuzas aí. Que tá farmando melhor e tal. Pra vocês acompanharem. Aqui é o TVL da parte de Lend. Tá, pessoal? 167 milhões. Pra vocês terem ideia, né? A Camino hoje tem 1.2 bilhões de dólares. 1.1, 1.2 bilhões. Então, assim. Isso aqui é oito vezes menor que a Camino. Mas a galera vai chegar em algum momento. Eu acho. No meu ponto de vista. A galera vai chegar em algum momento. A gente teve um boom. Aqui, provavelmente, em fevereiro. Foi quando começou os pontos, né? Depois abaixou. Deu uma esfriadinha. Acalmou. Mas eu acho que isso aqui ainda vai dar muito bom. Por ser o maior aplicativo da StarkNet. E por ter também um ali um envolvimento. Acaba que tem um envolvimento da própria rede, né? Porque é o maior aplicativo. Pessoal. Outra coisa que a gente tem pra fazer aqui. É Stark Rewards. O que é o Stark Rewards? São as recompensas que a gente vai colher. Por estar ali fazendo. Depositando nossos tokens. Ó. Eu já recebi aqui. Na semana passada. Que terminou no dia. Não. Terminou não. Dia 3 a 17 de abril agora, né? Dia 17 de abril acaba mais uma semana de incentivo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vou receber 25 tokens. Se acabasse hoje esse incentivo. Mas vai até o dia 17. Então, hein? Do dia 3 ao dia 17. São 14 dias, né? São 14 dias. Eu fiz 25 tokens. Então, eu tô fazendo 1.2 tokens por dia. Não. Peraí. Do dia 3 ao dia 10. Em uma semana. Em uma semana eu fiz 25 tokens. 7 dias. Então, eu tô fazendo 3 tokens por dia. Então, mais 7 dias eu faço mais 21. Então, eu vou tirar 50 tokens nesse período aqui. Aí depois, quando acabar o dia 17, abre aqui pra você retirar o seu cliente. Tá aqui. Daqui 7 dias e 13 horas, esse botão é ativo. Eu tiro os meus tokens e faço o que eu quiser. Ele é desbloqueado. Se eu quiser vender, depositar, fazer o que eu quiser. Aqui também ele mostra as pools que tem incentivo. Chama atenção pra essa pool aqui. Que você vai farmar muito token Stark. Bitcoin com Ethereum. E também você vai estar farmando um pouco de pontos. A parte que mais conta pontos realmente é aqui. No depósito, né pessoal? Na parte de lending. Pessoal, se vocês querem mais outros airdrops na rede da StarkNet. Deixe o seu comentário. Se você sentiu falta de alguma informação, deixe no seu comentário. Que a gente pode evoluir o nosso conteúdo. Também deixe o seu like. Se inscreva no canal. E o programa de membros do canal tá aí na descrição do vídeo. O primeiro link. Se você tiver interesse em ficar mais perto. Fazer parte das nossas estratégias. Ou realmente o que a gente tá fazendo. Vem com a gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu.